Meus amigos do SBA, meus amigos do canal do Boi, é com muito prazer e muito orgulho, né? Depois desses 29 anos juntos que eu venho aqui cumprimentar a todos vocês, a cada membro dessa equipe maravilhosa que sempre nos acolhe, nos atende de maneira profissional e muito carinhosa. 29 anos no ar, 29 anos levando informações e negócios muito bons para criadores de todo o Brasil. Espetacular! Parabéns, Carol do Boi, nós da Central Leilões, a minha equipe toda, um abraço gigante em vocês aí. Muito obrigado pelo companheirismo, muito obrigado pela acolhida que a nossa empresa teve aí dentro do SBA e que tenham mais 29, 290, 2.900, enfim, que isso não acabe nunca, ok? Um abraço, em especial ao meu querido amigo Cláudio Godó e a toda a família. Valeu!